Essa foi a música que marcou a minha vida. Essa foi a música que marcou a minha vida. Essa foi a música que marcou a minha vida. Ele reza e pede pra Nossa Senhora. É que a sua sorte agora entregue a vida em suas mãos. Eu sei que vou, vou pra São Paulo, mas vou deixando a minha fonte de alegria. Deus no favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Ele chega na cidade grande e vê o quanto é duro pra vencer. Começa logo a lembrar. Lembra da mãe e do pai que lá deixou. Os amigos que ficam esperando ele voltar. Feliz daquele que arranja um bom emprego e sopra um pouco de dinheiro. Para a morte ele mandar. Tem sido louco que a vida é só sofrimento. Ele tenta, 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 mas não consegue trabalhar. Eu sei que tô, tô em São Paulo, mas agradecer a minha fonte de alegria. Eu, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Eu estou em São Paulo, mas vim pra cá, obrigado. Sei que é um bom estado. Eu, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Eu, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Eu sei que tô, tô em São Paulo, mas não deixei, agradecer a minha fonte de alegria. Deus, Deus, por favor, eu só te peço. Eu, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Na liberdade de poder voltar um dia. Eu, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Vai, 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 vai!